Bali by Marco, Marco já está de volta a Bali, claro, trazendo coisas lindas, baticando, nem sei se existe esse termo, mas baticando coisas lindas pra trazer pra gente. Agora o que tem aqui que ele deixou é nota mil, olha a canga, eu acho que foi uma das melhores invenções pra gente pra praia, né Eleni? Gente, é divina, é bobo. Olha, canga na parede, canga de cortina, canga de você vestir, canga que faz o que você quer, tudo. Essas baticas aqui que são muito bonitas, estão num preço imperdível. Quanto, Eleni, você falou? A canga normal dela é nova, ela tá por R$6,90. R$6,90, tem não sei quantas mil peças tem, vem pegar sua e carnaval, hein, carnaval sem canga, você vai se arrepender e outra, aqui você encontra diferente, não fica igual a todo mundo na praia. Agora, tem mais de 20 modelos de vestidos diferentes, então por exemplo, a Eleni tá com essa túnica que é muito bonita, tem tudo até tamanho de AG, essa tá quanto? Essa tá de R$14,00, tá muito linda. Esse vestidinho aqui, olha que gata que ela tá, esse aqui tá quanto? R$22,00. R$22,00, super gostoso, bonito demais, e aí tem modelo que não acaba mais, agora você imagina que esses preços que eu tô te mostrando, são em duas vezes, e acima de R$30,00? Mais em três vezes, sem juros, sem acréscimos, sem nada. Então é bárbaro, olha, Bali tá aqui mesmo em São Paulo, vou te dar os endereços do seu lado pra você se vestir, sabe, bonita, fresquinha, com uma roupa de astral, que isso é muito importante, né, que o Marco traz isso também na Indonésia, o astral de lá. Então, olha, vamos aproveitar porque vai ficar até sexta-feira o fim do estoque, abre de terça e domingo das 10h às 21h, não abre na segunda, tá? O Shopping D fica no segundo piso na praça de alimentação, abre todos os dias e nos domingos no meio-dia às 20h, no Multishop da Vila Mariana em frente ao Pão de Queijo, no Multishop São Bernardo e no Multilete Morumbi logo na entrada. O telefone central para informações é 639424. Então vem, ó, Bali tá aqui, quem diz que precisa vir atender o Nézio? Tá nada, tá tudo aqui, ó, pertinho de você. Corre, Bali by Mar.